Olá a todos, eu me chamo Kaelen Almeida Scantiberi e faço parte do grupo de pesquisa do Laboratório de Biomecânica e Ergonomia da Universidade do Estado do Amazonas e é uma honra participar do 23º Congresso Brasileiro de Ergonomia. Venho apresentar o estudo intitulado Avaliação Termográfica, Efeito das Posturas em Pé Sentada e Alternada que está também sob a autoria de Jaysson Estrázolos, Raíssa Costa, Mário Sobral Júnior, Elielsa Menezes e Jansen Estrázolos. Bom, no ambiente industrial a postura estática prolongada tem sido predominante nos postos de trabalho. A permanência da postura em pé pode levar não só a distúrbios osteomioarticulares como também a elevação da pressão arterial, restrição de fluxo sanguíneo e fadiga. Estudos apontam que o mantimento dessa postura em pé por horas na jornada de trabalho pode levar a dores na região lombar, joelho, panturrilha e pete. Condições posturais inadequadas podem trazer como consequência, portanto, risco de dores e disfunção músculo-escalética. E dentre os métodos de avaliação biomecânica, destaca-se a termografia infravermelha que tem sido útil para detectar e prevenir lesões. Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi investigar os efeitos das posturas em pé, sentada e alternada por meio da avaliação termográfica nas regiões torácica, lombar, posterior de coxa e perna. Trata-se de um estudo de intervenção através da simulação de um posto de trabalho em bancada de uma linha de montagem do setor de eletroeletrônicos de uma empresa. A mostra contou com dois participantes, um do sexo feminino e um do sexo masculino, e em três condições posturais distintas, em pé, sentada e alternada. As etapas de coleta aconteceram em 20 minutos de aclamatação, seguida da primeira captura de imagens. Três horas em simulação, seguido de 20 minutos de termorregulação, e a segunda captura de imagens. Para avaliação do desconforto durante essa simulação, foi aplicada a escala de Likert antes e depois. E para a captura de imagens e análise, foi utilizada a câmera termográfica e o software Fleet Tools. Em relação à presença de desconforto físico e fadiga, os resultados apontaram que, ao final da simulação, houve um aumento nos valores médios nas três condições posturais avaliadas, corroborando com os achados do estudo conduzido por Massal Silva e Neto, que identificaram que, em presença em posturas estáticas, há uma pouca sensação de desconforto e fadiga física no início, com um crescente aumento ao final das jornadas de trabalho. Em relação às regiões de queixa de dor, para a condição em pé, destacaram-se a região cervical, lombar, joelhos e tornozelos. Já na condição sentada, região cervical e lombar, e na condição de simulação em pé e sentada alternada, destacou-se a região cervical. Uma possível explicação para a recorrência da região cervical, como uma queixa de dor relatada pelos participantes do estudo, foi a permanência deste segmento em flexão para a realização da atividade de encaixe. A figura 1 apresenta o comportamento da temperatura média das regiões avaliadas para ambos os sexos no momento pré e após a simulação. Na condição postural em pé, houve um aumento da temperatura média na coluna torácica e lombar para ambos os sexos. Na região da perna, houve uma diminuição dessa temperatura. Na condição postural sentado, houve um aumento para ambos os sexos da temperatura média na região lombar, coxa e perna. Para a região da coluna torácica, houve um aumento no homem e diminuição da temperatura média na mulher. Já na condição postural alternada, em pé e sentado, houve um aumento para ambos os sexos na temperatura média das regiões da coluna torácica e lombar. Houve um aumento para a mulher e uma estabilidade da temperatura média para o homem na região de coxa. Houve também uma diminuição para o homem e um aumento da temperatura média para a mulher na região da perna. Os resultados confirmam que posturas estáticas por períodos prolongados levam a um aumento na sensação de dor e desconforto na cervical, lombar e em membros inferiores. Destacamos ainda que a termografia infravermelha pode ser usada como instrumento para quantificar a sobrecarga de regiões do corpo, fornecendo indicadores quantitativos e fisiológicos. Estas foram as referências utilizadas para a construção do estudo. Agradeço a oportunidade e aproveito para desejar um ótimo congresso a todos. Tchau, tchau.